Olá, Seguibotos! Como vocês estão? Hoje eu vim ensinar uma receita muito saborosa. Ela está lá na cartilha Filhotes do programa Tem Boto na Escola. Tem lá no site do IPEC para baixar. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos aprender a fazer a tal torta de banana da Dona Alina. Chega a dar água na boca. Eu aprendi essa receita com a Dona Alina. Ela fez a torta, me deu um pedaço e ainda me ensinou a fazer. Ela é muito legal. Vamos lá. Além dos ingredientes, vamos precisar de um adulto para ajudar, né? Eu já consegui o meu. E vocês? Bora fazer essa receita, então! Para a massa, vamos precisar de 10 colheres de açúcar, 10 colheres de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Para o recheio, vamos precisar de 15 bananas bem maduras, 3 colheres de sopa de margarina. Para a cobertura, 2 ovos, 2 colheres de margarina, 3 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar e 1 colher de sobremesa de canela em pó. Agora que já temos todos os ingredientes, misture em uma tigela, 10 colheres de açúcar, 10 colheres de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. Vai virar um pó bem misturadinho! Deixe esse potinho separado e vamos para a outra parte da receita. Agora, pegue uma forma de tamanho médio, unte-la com óleo e açúcar. Coloque 7 colheres da mistura que já está lá na outra tigela. Pegue as 15 bananas e as corte no meio, na horizontal. Depois, cubra toda a superfície da forma com bananas. Espalhe um pouco de margarina em cima das bananas. Repita a mesma sequência por 3 vezes. Estamos quase no fim, galerinha! Já já nossa barriguinha vai ficar feliz! Vamos para a cobertura. Pegue dois ovos, bata bem e despeje nas bananas. Em um outro pote, misture a margarina, a farinha de trigo e o açúcar, formando uma farofinha! Espalhe essa farofa em cima dos ovos! E, ah, esquecemos da canela! Agora sim! Leve para o forno por cerca de 20 minutos. Claro, essa parte do forno é o adulto que faz, tá? Tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique... Que delícia! Ficou pronta essa maravilhosa receita da dona Alina! Vou encher minha barriguinha! Bom apetite, beijos botônicos e tchau!